Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o Físio número 153, 7x plane 11. Com a Kiko Boeing 737-85 se cagou pra fazer um fold de Brasília com o testino a Orlando. Vocês estão se perguntando, Felipe vai foar com 737 até a Orlando? Sim, eu vou fazer escala em Punta Cana galera. Porque o Max saca sempre liberado galera, mas antes a Gol fazia com escala em Punta Cana, tá? Os fold de Brasília e Fortaleza pra Miami e Orlando, tá? Mas eu vou preparando com a aeronave aqui, até eu vou começar a passecê-lo. Porque isso vai ser um fold bem longo. Como a KVAC já ser longa, a minha altitude vai ser 30 mil pesca. Certo, para que eu faça o plano de fogo. Até eu podia pôr um plano de fogo direto pra Orlando, mas como eu vou abastecer em Punta Cana, eu não vou pôr. Tchau. 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 se não fumar ligados, eu vou planejar o pulso back embarque encerrado E aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. É bom nos prepararmos porque acho que esse vídeo vai ser longo, galera. Obrigado. Acesse o nosso site www.sorbit.com.br 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 Amém. 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 Operação completa. Bom, como eu ia dizendo, ter feito a proibição com o Boeing 737 Max se voar, a Gol teve que usar o 737 NC na sótas de Brasília, fortaleça para Orlando e Miami, e agora o Max ficar sempre liberado, até a Gol fez uns false testes com o Papa Romeu, X-Way e Mike Alfa, galera que que serve é só procurar aí no HACAR, tá? Que ficam esses craques aí, tá? Aí o que eu só espero galera, logo que os Estados Unidos abrirem as fronteiras, claro porque as fronteiras agora estão fechadas por causa do coronavírus, mas quando abrirem, comara que a Gol só volte a operar os voos pra Miami e Orlando com o Max, galera, porque pra quem não sabe, o Max pode ir direto, e o 737 NC tem que fazer escala. E aí 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 . 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 Só vou esperar chegar até 30.000 PS galera, eu libero para os passageiros se acomodarem lá atrás. Parece que vamos passar com uma turbulência. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Depois se vocês passarem de som aqui, eu vou começar a aquecer, galera. E aí você vai ficar nela e merassa ela em punca cana, galera. Aí você vai logo que passar, eu só vou fazer o plano necessariamente cegado. Bom, galera. Aqui mais alguns minutos eu vou começar a aquecer. Vamos tá... Ficamos pra passar o licoral com a Venezuela, galera. Isso, galera. O serviço... O serviço te mostra que é ir pro bem. Pensando na América do Sul, galera. Eu vou começar a aquecer, galera. Sabe se o plano se for aqui pra se seguir, depois se punca cana pra Orlando. Passando por turbulência até novo. Já vou por os passageiros sentados e cinquos afiferados. Senhores passageiros, sentam nos seus lugares com as poltronas na posição vertical e mesinha fechada e cravada e cinquos seguranças afiferados e a persiana caçaneira aberta. Vou fazer pouso pra abastecimento em punca cana. Não é necessário ter se importar com a aeronave. Não é necessário ter se importar com a aeronave. Não é necessário ter se importar com a aeronave. Não é necessário ter se importar com a aeronave. Não é necessário ter se importar. Nesse ponto, eu vou começar arecer. Vamos lá. 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 Catecolar precisa servir com um novo serviço de porto Catecolar precisa servir com um novo serviço de porto Catecolar precisa servir com um novo serviço de porto 3 horas, acho que é até meia-noite, galera, que fica ao fuso o horário. Operação completa, acione o freio de acionamento, por favor. Desconectando o rebocador, espere. Desconectando o rebocador. Depulação quer colar sem alcuriçada. Eu acho que agora vai levar mais umas caixas ou cuas, eu acho que vai levar mais cuas horas e meia ou caixas até o rango, galera. Desconectando o rebocador. Desconectando o rebocador. Amém. 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 Eu não queria descartar esse vídeo que depois quando eu terminar de gravar galera. Porque eu com orca. Porque se afiasse foi longa. Temos um suco a flórica. Posso se aproximar de Orlando. Os flaps são bugados galera acho que eles bugaram depois que eu fiz a escala em Punta Bacana comara que a gente comara que a gente não acropele o Mickey galera não vem tapisca com o aeroporto O aeroporto se orlando com a giga galera O aeroporto se torna com o aeroporto se torna com o aeroporto se tornando com o aeroporto Saí que é o APU, galera Saí que é o APU. 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 Saí que é o APU.